Você já pensou em virar o dia praticando esportes? Essa turma que participou da Virada Esportiva 2023 em Pato Branco fez isso. Eles correram contra o tempo e deram um jeito de virar a madrugada fazendo atividades físicas. Foi surpreendente, a gente tinha uma expectativa de atender 2 mil pessoas nessas 24 horas de atividades e acabamos quase que alcançando esse número já na sexta-feira, nas primeiras horas, ali entre seis até meia-noite, a gente chegou a próxima 1.500 pessoas atendidas com as atividades propostas pela Secretaria de Esporte e Lazer e os parceiros. A programação faz parte do dia da atividade física, comemorada no início do mês de abril. Neste sábado, mais de 50 atividades foram disponibilizadas ao público. A Laudiane participou da natação. Ela até que foi sortuda, não precisou virar a madrugada nadando. Mas não engane-se, ela e os colegas nadaram mais de mil metros. Foi uma delícia, na verdade isso não é uma prova, isso é uma diversão. A gente foi convidado para participar através da Secretaria de Esportes dos desafios 80K de natação. Vim, achei que ia ser tranquilo e não está sendo nada tranquilo, está sendo super puxado. Para que o evento saísse do papel, teve o apoio de 19 associações, três entidades de atividades físicas e uma cooperativa de saúde. Mas quem não quis exercitar o corpo, pode exercitar a mente, com a Sala Gamer, que também foi uma das atrações diferenciadas da virada esportiva 2023. Hoje a gente não somente joga, como a gente pode fazer mapas, jogos, cenários, e com isso também desenvolver games. Com isso, futuramente ela vai aprendendo a lógica dos games, a lógica de programação, vai entrando para o mercado de programação, desenvolvimento de games. Então isso é muito importante para a criança, porque ao ter um contato divertido, ela começa já a desenvolver. Diferentes gerações puderam fazer parte do momento de descontração. A Bocha, por exemplo, reuniu jovens e idosos para uma troca de experiências. Não só é importante para as pessoas de mais idade, que são os que mais jogam, mas a gente quer incentivar a juventude, para que venham participar. Agora o município de Pato Branco está construindo uma arena de Bocha, então nós teremos quatro canchas. Então é importante que a gente desenvolva projetos de escolinhas de Bocha lá, e que no futuro nós tenhamos os nossos atletas representando o nosso município na modalidade. Para quem não pôde participar da primeira edição da virada esportiva, não tem problemas. Mas como incentivo, eu deixo o recado da Alice. Se você está parada aí em casa, vem para o lado da Liberdade e se mexe. Se você está parada aí em casa, vem para o lado da Liberdade e se mexe. Se você está parada aí em casa, vem para o lado da Liberdade e se mexe. Se você está parada aí em casa, vem para o lado da Liberdade e se mexe. Se você está parada aí em casa, vem para o lado da Liberdade e se mexe. Se você está parada aí em casa, vem para o lado da Liberdade e se mexe. Se você está parada aí em casa, vem para o lado da Liberdade e se mexe.